Fala galera! Oxe, peraí Fala galera E aí galera, como é que vocês estão? Olha só Aqui no Clima tá todo mundo doidão já, querendo saco, vai pegar a poleira Pega a poleira Caramba, estamos aqui pra mostrar a reforma a segunda reforma do meu quarto né, pra quem não acompanhou o primeiro vídeo tem o primeiro vídeo da da reforma do quarto, aonde eu faço esses nomes aqui que deu errado no final, por conta que o canal não tinha mil inscritos mas agora tem mais de mil né, chegando aí a faixa de mil e setecentos, vamos pegar a porta deles e a gente bateu as metas do canal e simplesmente ultrapassou o tanto de nome que deveria ter aqui e aí eu já tô fazendo outro projeto beleza? Pra quem não sabe a gente não tinha porta e agora tá aqui a porta, abri essa porta aqui tá totalmente colocada totalmente, perfeitamente e agora o segundo projeto que é colocar colocar a espuma acústica pra fazer aqui totalmente um estúdio de gravação né, olha só aí e aí chega aí porra chega aí chega aí ai tá porra, todo mundo é pra trás e aí e aí estamos aqui colocando tudo direitinho beleza? em breve mostrarei como é que vai ficar totalmente e é isso queria agradecer a ajuda do meu parceiro Anaísa e meu parceiro Guilherme e me ajudando aí a colocar tudo direitinho e aí eu tô meio louco tá todo mundo aqui brisado tá todo mundo aqui brisado e tamo junto beleza? beleza beleza? beleza 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 Queria agradecer a brinquedora visual de se ver, a brinquedora que eu fiz da mesma vez. Eu tenho que agradecer a brinquedora. Tá bom! E aí galera, brevemente a segunda parte do vídeo, a gente colocando aqui tudo direitinho. Essa parte aqui como eu falei a muitas pessoas vai sair, certo? Porque a gente vai cobrir tudo isso aí com a espuma, 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 com a espuma. E é isso, beleza? Aguarde o resto do vídeo. Vai ser totalmente colado aqui. Tudo colado! Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like. Depois eu vou contar direitinho onde foi que eu comprei isso aqui. Onde foi que eu comprei, como foi que eu colei, como foi que eu coloquei tudo no próximo vídeo. Tamo junto!